Não por falta de lembrança, mas como tudo na vida, uma motivação especial sempre ajuda. Te amo, beijinho Beco. Te vejo hoje à noite em casa, terça-feira. Esse foi o dia que eu fui jantar com meus pais, fui convidada com meus pais para jantar na casa dele. Muita coisa bacana, vocês viveram juntos, né? Por que que tudo acabou? Eu acho que ele quis deixar o Beco de lado. Eu acho que ele quis, ele abraçou o Ayrton. E ele quis viver essa nova fase do Ayrton. Essa nova fase do Ayrton, na vida do Ayrton não cabia uma família. Não cabia filhos, não cabia distrações. Quem terminou? Quando ele estava já numa situação mais confortável da Fórmula 1, eu achei que era o momento de eu ter um pouco de silêncio para mim. Ele esperava demais de mim, né? E eu não tive tempo para pensar em mim, eu já estava terminando o colegial, eu queria pensar na minha faculdade, então eu estava num enrosco meu também. E eu pedi para ele, eu falei, olha, por telefone eu falei, quero que você me dê um tempo. E ele falou, como assim? Eu falei, não, eu quero um tempo para mim. Ele, para a minha surpresa, ele voltou, ele deixou de ir para um treino de Fórmula 1. Em pleno campeonato, veio correndo para o Brasil, apareceu em casa e a gente saiu para conversar e ele chorava. E eu assustei com aquilo, porque eu não achei que ele fosse ter essa reação e nem que ele estivesse tão vulnerável a qualquer coisa minha, daquela forma. E eu acalmei e falei, não, está tudo certo, gente, eu amo você, eu quero estar com você, nada mudou, eu só queria um tempo para mim, calma, calma, calma. E ele falava, você não pode fazer uma coisa dessa que você vai acabar com a minha vida. E ele não me perdoou, ele não me perdoou por isso. Ele ganhou o campeonato, ele ficou mais frio e quando ele voltou, ele foi falar comigo para me pedir um tempo. Só que ele me pediu um tempo depois de ter me exposto para o mundo inteiro. E eu falei, não, agora a gente não vai ter mais tempo. E acabou. E aí acabou. Nos anos seguintes, ele me procurava, ele me ligava, ele apareceu. No ano seguinte, ele apareceu aqui com o pai de helicóptero para fazer uma surpresa, mas eu estava namorando. E eu também queria sempre estar namorando, para eu me sentir mais segura. Porque o Ayrton, para mim, me apresentava um perigo enorme, pelo que ele me fez sentir, pela dor que ele me fez sentir. Graças à maturidade e vivência, eu estou podendo dividir isso aqui com vocês. Graças à maturidade e vivência, eu estou podendo dividir isso aqui com vocês. Graças à maturidade e vivência.